Agora eu vou lhe mostrar o tipo de freguês que quer fazer uma foto e eu faço todo o meio de não pegar. Eu já me liguei que não ia dar certo, não ia me pagar. Ela quer fazer, mas eu paguei. Ô meu irmão, beleza meu querido? Na hora. Não é rapaz? Ô moço, como é que é? Essa daqui né? É. Rapaz, uma fotinha bacana rapaz, essa aqui ficava decente. Essa aqui fica bem grandona aqui, tamanho do mundo. Minha bonequinha. Minha bonequinha. Aí tem cima dessa fotinha, minha boneca. Que é né? Aí a pessoa mandando fazer, desse tipo aí é assim. Hoje a pessoa, no caso, ela é cento e vinte reais, aí paga vinte hoje. E no dia quando receber, paga os outros cem. Não, hoje eu não tenho. É. Porque... Aí hoje não quer fazer não? Não. Assim não né? Porque eu vou operar? Vai operar? Aí eu não quero participar, porque eu vou me operar. Tá certo. Pois é, que a pessoa paga vinte hoje, paga cem no dia quando eu trouxeram, sabe? Aí é porque eu não tenho, eu vou me pagar logo. Se não, mandava fazer. Pois é, mas a gente faz dando os vinte hoje de entrada, sabe? É.